Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a lei 14.191 de 2021, que trata sobre educação bilíngue para surdos no Brasil. A lei 14.191, ela é de 2021, é a mais recente, que trata sobre educação bilíngue de surdos, mas antes dela a gente teve vários outros dispositivos para garantir o acesso à educação à comunidade surda. A Constituição de 88 foi um marco, foi a primeira, porque da vez dela é garantido o atendimento a pessoas com deficiência no ensino regular. E com a lei 10.436 de 2002 e o decreto 5.626 de 2005, também foi muito importante que passa a reconhecer a Libras como a língua das comunidades surdas e define a pessoa surda como alguém que experimenta o mundo por meio de experiências visuais. A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que é a 13.146 de 2015, também foi muito importante porque através dela é estabelecida a educação bilíngue para estudantes surdos e fala que a Libras é a primeira língua da comunidade surda e a língua portuguesa escrita é a segunda língua. Essa lei destaca também a importância de professores bilíngues, tradutores e intérpretes, mas parece focar também só na adaptação dos conteúdos originalmente produzidos em língua portuguesa, assim como os dispositivos legais anteriores. Aí aqui nesse quadro a gente pode ver que desde a Constituição de 88 até a lei mais recente, que é essa da educação de surdos bilíngue, 14.191, nós tivemos aí vários concretos, leis, vários dispositivos legais para garantir que a comunidade surda tivesse acesso à educação bilíngue de qualidade. De acordo com o INEP, no Brasil existem 64 escolas bilíngues para surdos e dentro dessas escolas tem mais de 63 mil alunos inseridos, mas será que se toda a comunidade surda existente no Brasil tem acesso a essas escolas ou a educação bilíngue de qualidade? E aí para o Ministério da Educação, a educação bilíngue, ela é muito importante porque para os surdos, ela é muito importante para o desenvolvimento da subjetividade e da cidadania de toda essa comunidade. Através da lei 14.191 de 2021, que é a mais recente, que fala da educação bilíngue, ela não é mais só um dispositivo legal, ela é uma alteração, emenda a LDB, que é a nossa lei de diretrizes e bases de educação. E ela surge para estimular a produção de material didático bilíngue, a formação de professores, o currículo de libras como primeira língua e português escrito como segunda língua. Então, essa lei 14.191 de 2021, ela insere a educação bilíngue de surdos na LDB, como uma modalidade de ensino independente, porque antes dessa lei, a educação de surdos, ela era incluída como parte da educação especial, não era parte da nossa diretriz da educação, ou ela não era garantida a toda a comunidade. A educação não passa a ser aplicada a escolas bilíngues de surdos, ela tem uma rede de ensino maior, alcançada, e também alcança um público maior. E através dessa lei também é garantido essa educação através da educação infantil, primeiramente, estendendo-se até ao longo da vida de toda a comunidade. A lei também prioriza as questões linguísticas, identitárias e culturais dos estudantes surdos no contexto educacional. Ela é considerada o início da mudança de paradigma na educação de surdos. A educação bilíngue para surdos está incluída na LDB, o que muda todo o cenário educacional dessa comunidade, estruturando o sistema educacional. Não é mais preciso uma lei específica para garantir a inclusão da comunidade surda no ensino regulado. De acordo com essa lei, no artigo 60, a educação é entendida como a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua, e passa a ser ofertada em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educando os surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdatação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Lá no artigo 3º da LDB, que altera o artigo 78, para buscar oportunidades formativas em libras para estudantes surdos em temáticas relacionadas à surdez. O objetivo é desenvolver os conhecimentos em libras e disseminar a língua na educação bilíngue de surdos. Os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolveram programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades, ou superdatação, ou com outras deficiências associadas com os seguintes objetivos. Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades, e a valorização da sua língua e cultura. E garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas do Brasil. Então, essa lei foi muito importante porque ela priorizou, de fato, a educação bilíngue da comunidade surda no Brasil. Características da modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, a gente vai entender que a educação bilíngue vai ser aquela que vai ter a língua brasileira de sinais, a Libras, como a primeira língua, e o português escrito como a segunda língua. Sendo que essa medida já deve ser adotada desde a educação infantil e se estender até ao longo da vida. A língua brasileira de sinais é utilizada pela comunidade surda no Brasil e é considerada a primeira língua dos alunos surdos. Essa modalidade é utilizada como língua de instrução, permitindo que os alunos tenham acesso ao conteúdo acadêmico da sua língua de forma materna. Isso quer dizer que a utilização da língua de sinais vai ser uma forma de garantir a preservação da identidade das pessoas e da comunidade surda. E, além disso, isso vai contribuir para a valorização e o reconhecimento da cultura surda. A língua portuguesa escrita vai agir como uma segunda língua na modalidade bilíngua dos surdos, onde ela vai ensinar a habilidade de leitura, escrita e compreensão em uma segunda língua. Primeiro, é importante a gente lembrar que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Então, vai ser fundamental que os alunos surdos aprendam a escrever e ler em português, porque assim vai ser uma forma mais eficaz para eles terem acesso a informações importantes. Além disso, também a escrita vai ser uma forma importante deles registrarem seus conhecimentos e que, especialmente, isso é importante para os alunos surdos, porque alguns apresentam algumas dificuldades em absorver informações verbais. E vai ser ali, através da escrita, que eles vão poder ter acesso às informações, estudar, fazer anotações e se comunicar. A pedagogia bilíngua vai combinar a Libras e a língua portuguesa escrita para permitir que os alunos tenham acesso ao conteúdo acadêmico em sua língua materna e desenvolvam habilidades em uma segunda língua. Ambas essas línguas vão ser consideradas importantes. E esse ensino vai ser feito de forma integrada, que vai ter como objetivo promover o desenvolvimento linguístico, cognitivo e social, além da valorização da cultura surda e de promover a inclusão e a valorização das diferenças. O papel do professor, intérprete de Libras e da equipe pedagógica, será o professor, intérprete de Libras, interpreta as aulas, garante acesso ao conteúdo acadêmico em Libras, a equipe pedagógica desenvolve materiais didáticos adequados e adaptados às necessidades dos alunos surdos e garante a inclusão e igualdade das oportunidades para todos os alunos. Isso quer dizer que o professor vai ser ali responsável pela mediação da comunicação entre os alunos surdos e os ouvintes, ele vai interpretar os conteúdos das aulas para Libras e traduzir a Libras para a língua falada e escrita, que é o português. E a equipe pedagógica vai ter, como eu já disse antes, um papel muito importante, que é implementar práticas pedagógicas inclusivas, que vão valorizar a diversidade e vão promover a igualdade para todos os alunos. Aqui é o Emanuel. Bom, como as minhas colegas já falaram bastante sobre essa lei, eu vou dar um resuminho e vou entrar em alguns pontos interessantes. Como, por exemplo, começando pelo artigo 1º, que já trata inicialmente dessa inclusão na LDB. Ou seja, mesmo curtinha, afinal se trata de apenas 4 artigos dessa lei 14.191 de 2021, mesmo sendo curtinha, ela traz grande força e traz grande embasamento para a lei de diretrizes e bases de educação nacional. A gente vê também aqui no artigo 2º, que ela passou a vigorar a partir do capítulo 5 da LDB, ou seja, ela não chegou querendo substituir, mas ela veio complementar. Mas é interessante também notar que esse capítulo 5, que trata da educação bilingüe de surdos, a partir do momento que ela entra, ela traz alguns artigos, como no caso o artigo 60A, 60B e o artigo 3º, aliás, no artigo 3º. Aqui, por exemplo, o que chama a atenção, que eu tentei destacar, é o artigo 78A, que fala sobre proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas. Bom, se levar isso ao pé da letra, não serão memórias históricas muito agradáveis, já que haviam métodos contraproducentes para se aprender essa língua. já no 2º parágrafo desse artigo 78A, fala sobre garantir aos surdos o acesso às informações. Bom, isso não é de toda uma verdade, já que nem todo tipo de material existe disponibilidade dessa língua. No artigo 79C, já fala sobre manter programas de formação de pessoal especializado. A professora mesmo já disse que para ela foi bem difícil se especializar, até porque não existe professor próprio para surdo. Não existe essa profissão em si, existe o intérprete. Aí, aqui ainda, no artigo 79C, no 4º item, fala sobre elaborar e publicar sistematicamente material didático bilínguo específico. Mais uma vez, isso daqui não é tão bem visível para as pessoas que têm um entendimento de fora, porque, afinal de contas, não existe essa sistematização de material didático específico para o surdo em si. E, aqui no artigo 4º, onde fecha a lei, entrou em vigor a partir de 3 de agosto e foi assinado pelo ex-presidente Bolsonaro. Bom, as nossas referências, então, se tratam de revistas, revista brasileira de educação, revista Diálogos Acadêmicos, revista Diálogo Educacional e outras fontes de pesquisa, além, é claro, da Constituição de 88, e outra revista interessante que é direcionada a pesquisas à educação. E é isso. Obrigado.